e agora se a gente der uma olhada aqui em cima na url que acontece eu tô aqui na page é barra sorte né se eu vim aqui por exemplo em clicar e adicionar eu quero que ele abra aquele modal né de de adiante de usuários por exemplo né então quando eu clico aqui e abrir o modal mas o mais interessante que eu quero chamar atenção é aqui em cima perceba que agora a minha url ela refletiu o estado do modal então o is open agora tá como true seu fecho ele fica como falso se eu seleciono o usuário ele seleciona o id e o name se eu venho aqui em editar ele também altera ali ó que eu vi se eu arrastar um pouco mais pra cá e também ela adicionou lá o is edit como true que é o o nosso estado aqui do é do nosso formulário massa né e aí e aí e fala galera beleza juno alves aqui bom no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês algumas funcionalidades bem interessantes aqui que a gente consegue fazer não só no next 13 mas eu vou te mostrar aqui no next 13 como fica para a gente é guardar né os nossos estados e tudo mais aqui na nossa aplicação da nossa página na url e o porquê isso é tão importante e porque a gente deveria sempre fazer isso sempre que possível né eu vou eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo eu vou começar esse aqui né utilizando ali o bar e users que essa página aqui onde a gente tá aqui se eu colocar um e trouxe ali ali então não fechei aqui beleza tá funcionando é bom que acontece a gente tem algumas alguns detalhes aqui né que a gente precisa ver por exemplo quando a gente faz qualquer cria qualquer página aqui com react né é muito normal a gente usar como ferramenta para a gente guardar informações os estados né e tranquilo é assim a gente quem tem que a gente tem que fazer mesmo só que existem algumas situações em que os estados eles não são a melhor forma né para a gente guardar as nossas informações e nesse vídeo vou te mostrar né uma alternativa que eu já te acho que a gente deu um spoilerzinho ali no início que é a gente é guardar essas informações na url e o porquê isso é tão importante e tão poderoso né com certeza é quem já teve algum problema aí trabalhou com algum time maior que tem a parte de suporte e tudo mais ou o próprio time desenvolvimento também presta suporte sabe o quão complicado é quando o usuário na usuário final ele encontra um bug em alguma coisa na tela é por exemplo um formulário dentro de uma modal na tela de users ele vai ter que te explicar o passo a passo que ele fez para poder para você poder reproduzir aquele bug para daí tentar corrigir né encontrar ali o a possível causa e fazer a correção né fazer o hotfix ali é já pensou que interessante seria se o usuário ele apenas viesse aqui na url copiar seu url e enviasse para você falar eu tô com um erro nesse nesse nessa url aí aí nessa url ele te mandaria é por exemplo se fosse com modal aberto modal já estaria aberto já estaria selecionado usuário usuário já teria carregado na sua tela isso tudo a partir da url não seria fantástico isso pois é isso a gente consegue fazer e assim é aqui no next 13 por exemplo é bem simples na verdade e o exemplo que eu te mostrei agora há pouco neste vídeo não tem eu não usei estado em momento nenhum acredita em mim eu vou te mostrar isso aqui agora na prática primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui ó e importar vou colocar o nome de search parmes importar que eu use parmes o carro eu tô com o teclado novo aqui eu tô apanhando ainda e os parmes de usar de parmes na verdade que vem aqui do react navigation esse cara que ele provê algumas alguns métodos aqui pra gente né então por exemplo aqui eu posso vir aqui ó e colocar vou dar um console aqui ó e no site parmes ponto por exemplo get colocar aqui nem aqui agora que eu salvar vai me dar um erro né espero que você que já tá acompanhando os vídeos no canal saiba porquê do next 13 aqui na hora que eu salvar isso aqui vai me dar erro é porque porque ele é um hook né como ele tá vindo do navigation aqui ele é um hook que só lá só roda do lado do cliente e por padrão todo é toda função que a gente cria aqui dentro da pasta é pela é por padrão serve components tá eu vou até aqui não não é um um maior aqui acho que assim fica melhor para ver né então a frente resolver isso daqui você tem que vem aqui tem que vir aqui tem que vir aqui em cima e colocar um e use cliente aqui e ele já para de encher o saco beleza voltou a funcionar e aí se eu vim aqui agora ele vai você vai ver que ele tá me printando nulo né na no parâmetro aí dia ali eu vou colocar isso aqui para a parte de baixo e tá me printando no porquê porque eu não tenho nenhum parâmetro aqui que chama de dina então se eu vim aqui e passar um nem igual a a júnior agora ele tá me pintando júnior que é exatamente o o o valor do search parmes nem certo beleza então a gente já conseguiu entender alguns detalhezinhos aqui tá é se eu tiver aqui por exemplo um parâmetro parâmetro nem me tiver um parâmetro a id e tiver um parâmetro é isso o edite e colocar um isso é de aqui também e por aí vai né eu vou fazer o seguinte eu vou pegar todos esses carinhos aqui eu vou transformar em variáveis que vai ser no caso nem me parmes e aqui no caso vai ser o e usar aí de parmes e aqui e o o kis us-ed parmes, beleza, tenho os meus dados aqui no e agora que eu preciso fazer vamos supor que a gente tenha, nesse caso aqui, um botão, e aí eu quero, por exemplo trocar aqui o o edge, quero que ele abra como se fosse um entre aspas modal aqui, né se eu vir aqui e colocar aqui, passar o onclick e aí eu passo uma função pra ele só que aqui vem a primeira dúvida, né o que que eu vou passar pra cá pra ele alterar pra minha url da minha página bom, se você já conhece o next algum tempo, você sabe que o next ele tem um outro hook que chama use router, né então eu posso vir aqui, ó use router, que vem dentro do next navigation, esse cara aqui e aqui, ele também me proveu alguns métodos aqui, né, então eu posso vir aqui por exemplo, e dar um router ponto, aí eu tenho o push e o replace nesse caso aqui a gente pode usar o push, por exemplo e aqui no push eu quero que ele envie a gente pra onde? pra rota barra users que é onde a gente tá a nossa página barra na verdade barra não ponto de interrogação aqui pra começar o search parmes, né e o is add como true isso é o true e aqui eu vou printar esse cara user aqui não vai ser user vai ser o caramba, tá apanhando apanhando pra esse teclado ainda e aqui eu vou passar o is add parmes beleza inicialmente ele tá como nulo show na hora que eu clicar no botão eu vou apagar esse site parmes aqui ó na hora que eu clicar no botão agora o meu is add parmes ele é true né porque é o que tá lá na na rota se eu criar um outro botão aqui e colocar close eu vou colocar open aqui eu vou colocar close e aqui eu vou colocar false beleza então quando eu clico no close fica true clico no aliás clico no open ele fica true clico no close ele fica false e me devolve false ali embaixo massa, né muito top isso daqui as pessoas às vezes acho que deve estar explodindo sua cabeça aí com um monte de possibilidades que dá pra fazer com isso daqui, né só que tá funciona só que tem um outro uma outra maneira da gente fazer isso daqui que fica muito mais semântico e é do próprio do próprio HTML, né pensa tenta lembrar aí de algum elemento do próprio HTML que ele ele é responsável né ele consegue de jogar pra alguns é páginas diferentes ele consegue fazer alteração na URL consegue lembrar algum algum elemento aí deixa nos comentários aí se você lembrou agora antes de eu de eu prosseguir aqui pra ver se você tá afiado aí com as tags do do HTML tem uma tag em específico que ela faz isso né e com certeza você já utilizou ela talvez você até não lembra que ela tem essa funcionalidade né porque geralmente a gente usa pra fazer alteração entre páginas mas a gente tem uma tag aqui né que ela é é o nosso href href a nossa âncora né a tag a aqui então se eu vir aqui por exemplo passar um href barra users barra barra não is is add como true eu passo aqui link add ele tá me dando um refresh né porque é o é o padrão do href aí nesse caso que a gente pode substituir ele né pelo link que vem de dentro do next link certo então agora é eu coloco close aqui pra mudar então tá falso e quando eu clicar aqui ele muda pra true certo sem precisar do router sem precisar de nada disso a própria tag do HTML nesse caso aqui a gente tá usando esse componente aqui que na verdade ali por baixo dos panos ele é um uma âncora né do HTML então por exemplo a gente pode comentar isso daqui e deixar só o link ali ó e aqui a gente pode criar um outro link passando close por exemplo ó close false false e aqui vou colocar aqui ó open add close add então tem um open tem um close open close beleza já funciona tá mas aí como é que a gente utiliza aqui agora na prática né tranquilo né a gente pode fazer o seguinte eu vou até criar uma função aqui em cima só pra facilitar nossa vida eu vou colocar assim ó convert string to boolean ele recebe um string e aí ele vai me retornar aqui se o value igual a igual a true isso aqui mesmo e aqui agora eu vou fazer o seguinte eu vou transformar isso daqui posso até tirar o parmes aqui ó vou ver a melhor forma aqui de fazer isso eu posso passar isso daqui tudo pra dentro desse cara né aqui no caso ele pode retornar ou nulo ou um string né no caso eu vou colocar aqui que ele pode receber nulo também por exemplo então vou fazer isso aqui pra ele fazer isso aqui pro convert to string tá ruim de ver aqui vou deixar assim acho que dá pra diminuir um pouquinho aí beleza tá eu vou apagar o router aqui por enquanto vamos utilizar ele agora por enquanto não e aí agora a gente pode fazer o seguinte eu vou colocar aqui ó o sparms por exemplo como ele já tá ali então ele já reconverteu pra mim pra falso então se eu tirar aqui por exemplo então tá falso né como ele tá retornando nulo então ele já retorna falso show tá e aí a gente pode fazer o seguinte agora como ele já tá convertido pra boolean então esses caras aqui agora eles são booleanos ó o isedit o isparm o ised o user e tal é o user aqui não precisava ser um boolean né o name o name também não o name tem que ser um string e o boolean o o id aqui tem que ser o número do id mesmo o valor do id tá e aí eu vou fazer o seguinte quando o ised ele for true eu quero por exemplo que ele me abra entre aspas aqui né um modal ou eu posso até puxar o meu modal aqui ó e aqui no meu modal eu vou colocar aqui por exemplo o add modal e aqui no meu modal ele recebe algumas props title add user vou colocar aqui um close aqui no close a gente vai precisar do router router push users isedit ised na verdade como falso esse router que a gente não tem mais que a gente tirou né vou colocar ele aqui de novo e aqui eu vou colocar router vou usar router e vem lá de dentro do next navigation beleza e aqui agora tem mais uma propriedade deixa eu ver isopen e aí mais importante que é ised parmos beleza então na hora que eu abri o meu modal eu vou fechar ele aqui tá como falso na hora que eu der um open meu modal abriu massa né beleza interessante só que se eu vim aqui agora copiar essa url e abrir uma outra aba aqui vamos supor que a gente vai enviar isso aqui né o seu usuário lá ele achou um bug e aí ele vai enviar pra você no suporte alguma coisa assim então ele só te manda url e aí te manda já com o modal aberto massa né então isso aqui é bem bem interessante bem poderoso né e a gente consegue fazer isso aqui com qualquer um né então a gente pode vir aqui por exemplo fazer a mesma coisa com o edit aliás com o edit então vem aqui em vez de ser o edit vou colocar aqui edit então a mesma coisa aqui eu só tenho que ter um link pro edit né que eu não tenho nenhum agora vou colocar um br aqui e aqui vai ser edit então close edit mudou lá em cima open abriu meu modal de edit show com o users aqui agora tanto o name quanto o id a gente pode fazer a mesma coisa né então a gente pode aqui por exemplo vir aqui colocar users aí eu quero que ele abra por exemplo o modal passando o usuário selecionado por exemplo aqui no caso tem que passar com e eu vou passar aqui name passar júnior então ele abre o modal de edit eu vou até tirar esse cara daqui e aqui ele vai fazer a mesma coisa e aí passar o id também por exemplo né e aqui né imagina que você tem um estado aqui eu não estou usando estado nenhum né isso que eu queria que vocês reparassem não tem nenhum estado aqui né tem nada do react aqui de estado não tem nada não tem use state não importei nada do react aqui inclusive é lógico que por baixo dos panos o react está sendo importado em cada página aqui pelo next né e tudo mais por causa do jsx aqui embaixo mas eu falo assim nenhuma funcionalidade do react nem o use state use effect nada disso né então eu não estou utilizando só funções básicas aqui né do 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 browser né que são encapsuladas aqui pelo next né mas por exemplo igual eu comentei igual eu mostrei no início ali dá pra gente utilizar a âncora por exemplo né do a própria tag do html pra fazer isso aqui é eu vou passar o name aqui por exemplo e vou passar o id também vou passar aqui um id e aí nesse caso aqui não é assim é só o id 10 por exemplo então na hora que eu vim aqui tá lá ó users aí edit true name e o id e aí eu posso exibir esses caras aqui dentro por exemplo né então poderia ter aqui por exemplo ó id é igual user id user id user id parms e aqui eu vou ter o name e aqui vai ser name parms então fechei abri já exibe ali isso tudo vindo da direto da url né então eu imagino que a gente tem um outro componente aqui de edit um formulário de edição por exemplo né tem alguns vídeos de formulários aqui no canal eu recomendo também tem um vídeo onde eu mostro que a gente pode criar um formulário só e aí lá dentro a gente fazer algumas verificações pra daí exibir quando é um formulário de adição e quando é um formulário de edição tá ficou bem massa o vídeo recomendo bastante isso quando eu descobri me ajudou muito no trabalho já tem algum tempinho né e é muito interessante gente essa abordagem que a gente reaproveitar o mesmo formulário né porque muitas vezes o formulário é o mesmo né só muda que um vai ser pra adição o outro vai ser pra edição mas os campos sempre são os mesmos e aí quando você tem que dar manutenção em um você tem que dar manutenção nos dois né e aí fica um pouco mais complexo você perde um pouco mais de tempo ali né pra fazer esse tipo de de ajuste e aqui por exemplo a gente poderia remover isso daqui criar um formulário criar um um como é que se diz um um modal né exclusivo aqui pros formulários inclusive eu até já tenho ele aqui eu vou pegar aí por exemplo e vou passar pra cá ó que é esse cara aqui e aí eu vou fazer o seguinte aqui em vez de exibir isso daqui eu vou por exemplo exibir aqui o meu form que vem daqui de dentro e aqui em cima a mesma coisa então olha que interessante quando eu abro um modal de adição ele aparece aqui aqui o formulário até vim no inspecionário aqui ó aparece o formulário aqui e aí eu digito qualquer coisa criar ele já me tá dando input aqui tô utilizando o reactive form lá no aquele formulário e quando é um formulário de edit como ele já tem ali o name e tem o id então aqui a gente já pode ver que se eu aqui ele já tem já tá até com um autofocus né então se eu passar aqui por exemplo já vem preenchido com o nome que tá ali na url e aí eu posso editar dar um edit e aí ele já prenda pra mim aqui eu já poderia enviar pra API alguma coisa nesse sentido né então o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer deixa nos comentários o que vocês acharam o que vocês dão de sugestão aí se vocês já sabiam disso se vocês já utilizaram de alguma forma e já pensaram o quão interessante pode ser essa parte aqui da gente ter os estados salvos nesse caso aqui nem tem estado né mas os estados salvos na url né do da nossa página da nossa aplicação e deixa nos comentários o que vocês acharam né disso disso daí e sugestões também se vocês tiverem e dúvidas né sobre esse vídeo aqui deixa nos comentários que a gente vai trocando ideia e a gente vai aprendendo junto beleza então não se esquece de se inscrever no canal deixe seu like compartilha se for possível e valeu galera até a próxima tchau